CAPÍTULO 169 – HERANÇA INESPERADA Tradução, GP Revisão, Zezin Uma agitação explodiu instantaneamente no topo original da Montanha Serena, enquanto todos se precipitavam freneticamente para o antigo túmulo. No entanto, como havia várias bestas demoníacas dentro dessas montanhas, gritos de terrores ocasionais eram ouvidos periodicamente. No entanto, em geral, a maioria deles conseguiu se apressar até o topo da montanha dentro de alguns minutos. Lindung não se apressou muito rápido e optou por se atrasar um pouco. Portanto, ele conseguiu evitar completamente todas as bestas demoníacas ao longo do caminho e alcançar com segurança o topo da montanha. Uma vez que ele subiu a montanha, uma grande parede de pedra que estava escondida dentro da vegetação surgiu em frente aos olhos dele. Atualmente, este muro de pedra extremamente sólido já havia sido esmagado com força em detritos. Com base na aura arrogante que permaneceu, era muito provável que este fosse o trabalho de Oang Yang do clã Oang. A força desse homem era verdadeiramente violenta. Fora do muro de pedra, correntes intermináveis de pessoas estavam correndo com os olhos vermelhos. Eles pareciam pervertidos que se suprimiram por muitos anos antes de finalmente ver uma beleza nua na frente de seus olhos. Uma cena que provocou um sentimento maníaco. Os olhos de Lindung atravessaram a entrada, no entanto, ele não viu Linker e o resto. Ele adivinhou que eles já deveriam ter se precipitado no antigo túmulo com impaciência. No entanto, essa situação era exatamente o que Lindung desejava. Afinal, ele não queria entrar no túmulo antigo com eles, pois eles apenas restringiriam seus movimentos. Mesmo que Linker conhecesse um pouco de sua verdadeira força, ele tinha outros segredos, incluindo o talismã de pedra e o pequeno Martem para esconder. Era melhor não deixar os outros saberem sobre esses assuntos tanto quanto possível. Uff! Quando ele suavemente exalou, a palma de Lindung bateu contra as costas do tigre. Xiao Ouyan rugiu, quando imediatamente saltou e pulou pela entrada. Quando se precipitou, uma pressão formidável surgiu de imediato. Mesmo que o praticante do nível Nirvana estivesse morto por vários anos, sua aura prolongada ainda preenche a essa área, fazendo com que o poder do Yuan no corpo se sentisse um pouco lento. Um praticante do nível Nirvana é realmente assustador, ele ainda possui esse nível de poder mesmo após a morte. Não consigo imaginar o quão aterrador ele devia estar no auge. Quando ele sentiu essa pressão sufocante, um brilho sério involuntariamente passou pelos olhos de Lindung. Ele ergueu a cabeça, apenas para encontrar um salão gigante espaçoso com dezenas de passagens que levam até as profundezas do túmulo. Atualmente, várias pessoas estavam se dispersando nos diferentes túneis. Lindung, entre no quinto túnel da esquerda. Enquanto Lindung hesitava sobre o caminho a seguir, a voz do pequeno Martin ecoou de repente dentro de seu coração. Ao ouvir suas palavras, Lindung ficou um pouco surpreso. Sem indagar, ele deu uma palmada em Xiao Ouyan, antes de transformar em si um flash vermelho e passaram várias pessoas antes de entrar diretamente no quinto túnel da esquerda. Embora houvesse vários túneis, havia ainda mais pessoas que haviam se arriscado. Portanto, mesmo após a separação devido aos túneis, Lindung ainda viu as figuras de indivíduos com aparência gananciosa que buscavam tesouros entre as cabanas de pedra ao longo dos lados do túnel. Ignorius, avance! Quando ele ouviu a voz do pequeno Martin, Lindung imediatamente avançou pelo caminho sem perder algum tempo nessas cabanas de pedra. Depois de viajar por vários minutos Xiao Ouyan, fazendo com que o último rapidamente parasse, enquanto seus olhos se viraram para uma cabana de pedra de aparência simples em frente a eles. Dentro dele, ele sentia uma ondulação extremamente poderosa de poder Yuan. Deve haver algo de bom dentro. Esse tipo de ondulação era algo que ele não sentia por nenhuma das cabanas de pedra anteriores. Imediatamente, o coração de Lindung pulou uma batida enquanto ele rapidamente se precipitava para a frente. No entanto, quando sua palma tocou a porta de pedra, ele foi violentamente desviado por um poderoso campo de força. Há um campo de força aqui, no entanto, não é muito poderoso. Deve haver um mecanismo por trás da porta de pedra. Use sua energia mental para penetrar e corroer. Isso exigiria muito tempo para romper com força. A voz do pequeno Martin soou novamente. Num momento como este, ter um aliado experiente era altamente eficaz. Lindung acenou com a cabeça. Com um movimento de sua mente, a energia mental brotou quando formou fios, que cercaram a porta de pedra, antes de se unirem rapidamente com a porta. Momentos depois, a porta de pedra começou a tremer violentamente, e ao prazer de Lindung, ela lentamente abriu com um baque. Quando essa porta de pedra se abriu, Lindung imediatamente entrou. Um flash cegante imediatamente atacou seus olhos, fazendo com que ele esgueirasse. Neste momento, ele percebeu que o interior da cabana de pedra estava coberto com um tipo de jade frio, permitindo que um fraco que frio banhasse o interior da cabana. Claro, os olhos de Lindung apenas varreram uma vez sobre essas decorações de jade geladas. Imediatamente, seus olhos se moveram para olhar as pilhas de pílulas redondas empilhadas no chão. Essas pílulas eram do tamanho do punho de um bebê. Todos e cada uma delas eram brilhantes como Jade, indicando que eram de excelente qualidade. Além disso, uma surpreendente vibração do poder Yuan emitida dentro dessas pílulas. Estas são Pílulas de Yuan puras Lindung tolamente olhou para essas pílulas que preenchiam a sala inteira. Momentos depois, ele não podia deixar de respirar violentamente com um sopro de ar frio. Essas coisas que foram casualmente espalhadas como feijões era algo que um praticante de nível Yuan Dan precisava de meio mês a um mês para condensar com sucesso. O número de pílulas Yuan puras de dentro desta cabana de pedra era pelo menos em dezenas de milhares. Se fossem convertidos em pílulas de Yang Yuan, haveria milhões deles. Lindung lembrou como ele se esforçou para refinar pílulas de Elixir, apenas para ganhar várias dezenas de milhares de pílulas de Yang Yuan. A partir desta, só poderia imaginar o quão chocado Lindung estava diante de uma ganância tão inesperada. Isso era semelhante a um caipira de repente encontrasse uma montanha de ouro. Além disso, ele poderia tomar o quanto quisesse. Este choque só durou vários minutos, antes que Lindung recuperasse de repente a razão. Além disso, ele imediatamente tirou sua bolsa de Kian Kun e espalhou sua energia mental. Sob o olhar febril de Lindung, todas as pílulas de Yuan puras empilhadas na sala voaram e fluirão continuamente para o seu saco Kian Kun. Dezenas de milhares de pílulas de Yuan puras. Essa soma gigantesca foi provavelmente suficiente para comprar até um tesouro alma de baixo grau. O pensamento de encontrar um presente tão maravilhoso apenas momentos depois de entrar no antigo túmulo, causou transtorno no coração de Lindung. Esta viagem foi simplesmente fantástica. O olhar de Lindung era ardente, ao concentrar-se na coleta de todas as pílulas de Yuan puras. De um lado, a enorme língua de Xiao Ouian seguiu a boca enquanto engoliu uma grande pilha de pílulas de Yuan puras. No passado, Lindung ficaria furioso com tal visão, no entanto, agora que ele havia encontrado uma ganância tão inesperada, ele era muito preguiçoso para se dar conta disso. Como havia simplesmente muitas pílulas de Yuan puras dentro da cabana de pedra, mesmo com a energia mental de Lindung, ele só conseguiu recolher metade delas em vários minutos. Assim, quando planejava recolher o resto, suas orelhas de repente se contraíram ao ouvir passos suaves. Quando ele ouviu os passos, a expressão facial de Lindung instantaneamente escureceu quando ele se virou violentamente, apenas para ver isso fora da porta de pedra, estavam quatro figuras. No entanto, agora mesmo, essas quatro pessoas estavam encarando, com as bocas entreabertas, nas pílulas de Yuan puras que encheram a cabana de pedra. Momentos depois, seus olhos ficaram vermelhos quando a ganância brotou. Então, seus olhos pararam em Lindung, que estava coletando rapidamente todas as pílulas de Yuan puras dentro da cabana de pedra. Garoto, entregue todas as pílulas de Yuan puras. Os quatro estavam evidentemente chocados. Eles caminharam dentro da cabana de pedra, fechando a entrada, antes de sorrir maliciosamente para Lindung. Sob a tentação dessas pílulas de Yang Yuan, mesmo que um praticante elite do nível da criação estivesse presente, eles não desistiriam tão facilmente. As pessoas morreriam por dinheiro. Este foi realmente um verdadeiro ditado. Muitas vezes, a ganância engolia a racionalidade de alguém. A expressão de Lindung não mudou. Desde que os quatro apareceram, Lindung percebeu que entre os quatro deles, dois estavam no nível Yuan dan inicial, enquanto os outros dois estavam no nível Yuan dan avançado. Seus poderes combinados os tornaram uma força bastante formidável, no entanto, em comparação com ele, eles ainda eram fracos. Pequeno Marten, Xiaoyan, vou deixá-los para vocês. Lindung riu quando ele disse. Depois que as palavras de Lindung aterraram, a figura do pequeno Marten apareceu imediatamente em seu ombro. Ele revirou os olhos, mas não se opus. Embora tenha concordado em aliar-se com Lindung durante esta viagem ao antigo túmulo, ainda sentiu um pouco chateado que Lindung pediu para cuidar desses fracos. Crescer? O mais obediente era, naturalmente, Xiaoyan. Quando ouviu o comando de Lindung, imediatamente abriu sua enorme boca. Enquanto isso, a cauda de cobra na sua parte traseira se bilava, antes de carregar diretamente, trazendo consigo um vento sangrento. Essa aura feroz causou que as expressões faciais dos quatro mudassem, pois utilizaram rapidamente o poder Yuan para recebê-lo. Evidentemente, eles nunca esperavam que Xiaoyan fosse tão formidável. No entanto, assim como um dos praticantes do nível Yuan dan inicial estava se preparando para usar seu poder Yuan, uma luz extremamente rápida brilhou em seus olhos. Imediatamente, sentiu uma dor aguda na área do peito. Quando ele baixou a cabeça para olhar, ele descobriu que um buraco sangrento já havia aparecido e o sangue fresco continuava a sair. Enquanto aquela luz passava, o pequeno Martin pairou no ar enquanto ria para o trio restante, que agora estava alarmado pela morte. Com uma onda de sua garra, mais uma vez precipitou. Uma vez que agora tinha a força do nível Yuan dan perfeito, poderia matar esses caras com facilidade. A batalha foi resolvida surpreendentemente rápida. Com o pequeno Martin, mesmo Xiaoyan não teve que contribuir muito, antes que estes quatro maldosos caíam no chão. Quando o último homem caiu, a pílula final de Yuan puro dentro da cabana de pedra também foi mantida dentro do saco Qiangong de Lindung. Com uma onda de mão, agarrou o saco de Qiangong e enfiou-o dentro das mangas. Finalmente, um sorriso aliviado brilhou em seu rosto. Assim como Lindung estava planejando sair com todas as pílulas de Yuan puras, uma confusão de passos ecoou de fora da entrada. Várias pessoas ficaram de fora da porta enquanto olhavam os quatro corpos sem vida no chão. Imediatamente, seus corações estremeceram enquanto miravam com medo a Lindung, que estava dentro da cabana de pedra. Em resposta aos seus olhinhos, Lindung era inexpressivo quando ele caminhou diretamente para a porta de pedra. Enquanto isso, Xiao Yan seguiu de perto enquanto emitia um cheiro sangrento. Quando eles viram esse homem e animal se aproximando, embora muitas pessoas suspeitassem que os dois tinham muito provavelmente tirado o tesouro, porque eles não estavam totalmente certos, eles não queriam correr o risco e atacar essa dupla. Afinal, havia quatro corpos no chão avisando claramente que a dupla diante deles certamente não eram almas virtuosas. Assim, quando viram que Lindung se aproximava, a multidão apressadamente se dispersou para permitir que ele passasse. Juntamente com Xiao Yan, Lindung percorreu a multidão em um ritmo extremamente constante. Sua aparência sem pressa chocou as multidões e cimentou sua decisão de não o atacar. Isso foi perigoso. Assim que ele virou a esquina, a expressão de provocação de Lindung relaxou instantaneamente enquanto ele sussurrava profundamente. Foi uma sorte que ele tenha sido capaz de coletar rapidamente todas essas pílulas de Yuan puras. Caso contrário, se esses companheiros as tivessem visto, certamente ficariam loucos. Naquele momento, ele estaria com problemas. Afinal, apesar de sua companhia ser poderosa, era uma dor para eles lidar com muitas pessoas. Depois que ele soltou um suspiro de alívio, Lindung saltou apressadamente para as costas de Xiao Yan, enquanto o homem e a fera corriam a uma velocidade frenética. Comparado com a aparência tranquila de antes, ele parecia uma pessoa totalmente diferente.